Aí tava um jogo ruim, cara. Aí eu entrei e eu... Já ainda nem saiu. Aí tava montando, férias. Os igrejas beberam no dia do jogo. Aí férias, o cara... Concentrado, eles beberam. Aí... Com isso aqui, eu peguei um carro. Só que a gente deram a sete horas. Aí eu peguei um carro e fui passar um jogo de Boa Vista. E aí, o cara... Coisa lá? Coisa lá? O CIT. O CIT. O CIT. Aí eu... Eu não ficava, sei lá... Os SANTE de Vídeos lá. Os tiros que eu pedi, os SANTE de Vídeos. Aí eu ficava... Ingestado. Aí eu ficava, ai, ele era lá conversado com ele. O outro... Foi? Tá vestido de livramento já, hein? Não, tem livramento. O que? Livramento? Não, não tem mais. Ô, Rony. Ô. E o Gilmar? Gilmar, Gilmar, Gilmar. Começou vim de blazer. Tudo bonitão. Cabelinho. Descendo ali, ó. Desceu no ônibus que ele entrou e tem três meninas ali. As meninas. Nossa, Gilmar. Como você tá perfumado. Como ele falou. São seus olhos. Tá tão preparado para a resposta. Como você tá bonito, né? Como você tá bem vestido. Como você tá perfumado. São seus olhos, né? Caralho. Tá falando do que, Mônica? Mônica do Mônica, né? É fera. Olha aí. Marci. É, Marci. É. Campeão do Diá. Campeão do Diá. Se eu tiro o Campeão do Diá. Aqui, ele tá com o meu pau. É. É. É, 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 é É, é, é Ah, é, é Só o Cisle Só o Cisle O João tá com 16 O senhor tá com 10 anos 16 anos Aí o João falou, só chorar Por aqui pode ser O Cisle O Cisle O Cisle O Cisle Acae O Cisle O Cisle Acae É muito caro. O cruzamento vai ser feito. Se fecha, Robert. Rapaz! Alô, Rogério Senna, hein? Robert! Alô, Rogério Senna, olhe nele, hein? Olhe nele, hein? Gol do México! Eu acho que a Inglaterra já se arrependeu da contratação das goleiras. Puxa vida, Robert. Olhe o Silas, fazendo os justos. Olhe isso, o Silas, cara. Olhe o Silas, bicho. Que jogo, hein, Crack? Duas assistências, hein? Eu sou o cara, porra! Porque dá pra queimar, mas... ... ... ... ...